O dinheiro tá aqui e o Lídio de Pinga tá guardado, pra qualquer um dos quatro. Aqui é o famoso test drive. A turma do P, porroca iniciou. Olha, olha, olha o cara caiu, olha, olha. Perdeu, perdeu, tá eliminado. Perdeu, perdeu. Vai tu, P no caso. É 50, ó, olha. Olha lá, vem meu P. É o famoso piso no calo. Bora, menino, piso. Chama. Chama. Vem. Vem, vai. Inicia o passo, inicia o passo. Ih, tá pisando. Olha lá, Pitbull. Olha lá, olha lá, Pitbull. Pitbull tá morrendo do Ribamar, pra eles concederem. Olha, olha, ah, meu Deus. Vem. Vem, mas sabe o teu rosto, teu rosto é menor. Vem. Vem. Isso. Pede baixinho. De bagazinho, mano. De bagazinho, de bagazinho. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Sem medo, homem. Que distância dá pra passar. Não. Só se... Tá se cuspindo, rapazinho. É o seu dedo. Ó. Vem, Carlos. Agora é tu, Carlos. Tá se cuspindo, eu. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL